O presidente Lula é aguardado em Paris neste mês para discutir medidas de financiamento para ações climáticas. A confirmação da visita foi feita pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Que bom tê-lo conosco, querido presidente Lula, até daqui 19 dias. A contagem regressiva para a próxima viagem internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi aberta pelo chefe de Estado francês. Emmanuel Macron confirmou o encontro na cúpula por um novo pacto financeiro global. Lula agradeceu Macron e afirmou que o Brasil tem se reintegrado ao mundo, dialogando e construindo parcerias em busca de melhores oportunidades para nosso país e um mundo com mais cooperação e desenvolvimento sustentável. Líderes mundiais vão discutir o combate à pobreza, a reforma de sistemas bancários internacionais e o novo contrato internacional que ajude a destravar projetos que têm dificuldade em avançar por questões financeiras. O objetivo de tudo isso é combater problemas ligados à mudança climática. A viagem para a Europa também tem no radar de Lula uma visita ao Vaticano. O encontro com o Papa Francisco ainda não está confirmado, mas os dois conversaram por telefone na última quinta-feira. Segundo a sala de imprensa do Vaticano, Lula convidou o Papa para visitar o Brasil e agradeceu a atuação da Igreja Católica no país pela preservação da Amazônia. O planejamento da ida de Lula para a Europa ocorre ao mesmo tempo em que chanceleres do BRICS pedem reformas na ONU. O documento apoia declarações do presidente brasileiro sobre mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a continuidade das forças-tarefa para revitalizar a Assembleia Geral e o fortalecimento do Conselho Econômico e Social da instituição.